Há mais semana e meia que eu não vejo o meu cara Pau frito é bom, ai não tenho mais ilusões Há mais de quinze dias que eu não vejo os meus Coentros e rabanetes, aventura para a maneta Há mais de um mês que eu não faço nada Podia ser pesado, ai que solteiro não engorda Agora ouvi-te, prima, vamos para a dança Prima, que dica, prima, há muito que não te ganho Há mais semana e meia que eu não toco Caramba, que me alejei, podia ficar maneta Há mais semana e meia que eu não toco Há mais de um mês que eu não toco Há mais de um mês que eu não toco Há mais de um mês que eu não toco Obrigado.